Oiê, tudo bem com vocês? Gente, vim mostrar hoje essa encomenda que eu terminei nesse fim de semana, tá? Eu demorei um pouquinho ainda pra estar gravando o vídeo pra vocês, mas é uma encomenda, gente, olha, não é suplá, tá? É um joguinho de estante, né? Um joguinho de hack, de seis peças que a cliente me pediu. E esse joguinho, deixa eu mostrar pra vocês, olha, duas, três, quatro, cinco, seis peças, tá? E eu gravei vídeo-aula dele, tá? Eu vou estar deixando logo aqui abaixo desse vídeo, na descrição, vou deixar pra vocês aqui o link da vídeo-aula dele, tá? Olha, gente, o destaque dessa peça vai pra esse cordão de correntes que é feito aqui, olha, bordadinho mesmo na peça. Olha que legal, gente. Fica... Eu amei, gente, tá? Dá aqui um destaque muito especial na peça. E muita gente não sabe como é feito, né? Porque ninguém nem imagina, gente, como é fácil fazer isso aqui, olha, e dá... Nossa, fica muito diferente a peça, muda totalmente a cara. Então, olha, são seis peças. A medida dele ficou... Acho que foi 28 centímetros, tá? Fiz um barbante número seis. A agulha 3.50. Usei aqui o branco e o vermelho, tá? Ela é bem econômico. E essa peça aqui, olha, eu fiz ela um pouquinho maiorzinho, tá? Pra suplar. Eu não fiz aqui o acabamento, deixei ela apenas branquinha mesmo. Ela ficou 30 e... Acho que 35 centímetros, que é mediu, tá? Esse aqui, olha, mesmo modelo, a diferença dele é que eu fiz maior. Fiz uma carreira, duas carreiras a mais. Aqui, gente, no caso, essa e essa aqui, tá? O bico é o mesmo, eu apenas não coloquei aqui o acabamento vermelho e nem o cordão de correntes aqui também, tá? Essa peça aqui eu vou guardar pra mim. Ou então, depois eu vendo mais pra frente, não sei, mas eu acho que eu vou guardar pra mim. Eu fiz porque... Né? Era encomenda, mas aí como ficou, passou da medida que a minha cliente pediu, aí eu só finalizei ela, arrematei e guardei. Mas, enfim, gente, eu achei bem bonitinho também, né? Simplesinho, branquinho. E ficou uma gracinha, então acho que eu vou ficar com ele pra mim. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem dessa encomenda aí super rápida que eu fiz. Ontem eu não trabalhei e... Hoje eu já comecei uma passadeira. Tô fazendo uma passadeira preta linda, linda. E assim que terminar, eu venho correndo mostrar pra vocês, combinado? Então tá bom, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.